E começa agora as ilusões óticas! O conjunto de fotos que será mostrado agora, nenhuma delas tem movimento. Seu cérebro que faz todos movimentos. Experimente balançar a cabeça ou visualizar um lugar específico no vídeo para ver o efeito melhor. DICA Música 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 O teste mostra seu cérebro compensando a sensação de profundidade e detalhes de onde não estamos focando, causando essa ilusão. Se nosso cérebro consegue criar ilusões de uma figura desconhecida, imagine que tipo de ilusão ele cria sobre nossas vidas em nosso dia a dia. Música 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 Esse triângulo, procurem achar onde começa e onde termina.